A Fox bonitona, o Fox, oi gordinha, olha a gordinha, a Fox gordura, aqui nós temos comida pro seu Hidalgo, o único lugar aqui do morro que nasceu foi aqui, interessante, minha gordinha, e aí minha gordinha, ali já tinha, aqui nasceu, olha aquela folha do xixi, minha gordinha, tá uma gordinha, velha, sem vergonha, aqui eu vou pôr mais terra, aqui também, meu morro desceu, ali tá mais baixinho, aquilo ali era mais alto, aqui eu enchi de terra, que não vai, Não, não, não. Tchau, tchau. 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 E aqui está nascendo grama para o ponteiro. Grama de bermuda. Uma graminha de bermuda. Grama de bermuda. Tchau. 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 Tchau.